A equipe da TV Regional veio até a rua Noé Inácio sobre a devido reclamação de uma caçamba ter descarregado um monte de pedregulhos, entulhos aqui em frente à casa do Denil, se ele está um tanto quanto nervoso, tanto essa situação. Pois é, David, isso é preocupante porque, primeiro que eu não concordo com esse tipo de serviço. Se é para tapar buraco, existe terra, cascalho. Eu não concordo com jogar entulho, resto de construção, para tampar buraco. E ainda mais da forma que foi feito, na frente da minha casa, na frente do portão da minha casa, como vocês podem estar vendo aí. E não tem buraco aqui na frente da minha casa, o buraco está ali alguns metros acima. A caçamba simplesmente veio e jogou o entulho aqui e eu procurei os responsáveis. O secretário de obras está para a linha, me deram o celular dele, eu tentei falar com ele, está na caixa postal. E a pessoa que ficaria responsável no lugar dele, que é o seu Geraldinho, diz que não pode fazer nada antes que ele volte para a cidade. E, sinceramente, para dizer para você, o trator não vai esparramar esse entulho aqui na frente da minha casa. Porque é um transtorno muito grande, foi feito aqui na parte de baixo da rua já. A enxurrada vem, leva a terra, fica só as pedras e fica difícil o acesso. O pessoal passa aqui com carro, moto, bicicleta, passa com dificuldade. E aqui na frente da minha casa eu não vou permitir isso. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dessa coisa que a prefeitura fez aqui em frente à casa do Denilson. Como vocês podem ver aqui, olha só. Está aí uma grande concentração de pedras, de restos, de construções, que seria supostamente para tampar os buracos. Mas, infelizmente, o buraco não é aqui. Infelizmente, o buraco não é aqui. Como vocês podem ver, vem cá, Gerderson, vamos tentar acompanhar aqui. Um tanto quanto difícil andar também, porque a rua é toda esburacada, todo o perímetro aqui desse bairro. Um tanto esburacado. Vocês podem ver logo ali na frente, lá é os buracos, o suposto buraco. E eles colocaram a terra, as pedras aqui, em frente à casa do Denilson, que eu acho que não seria viável para esse tipo de operação que a prefeitura pretende. A gente vai procurar o secretário de obras para ver as providências que ele pode tomar. A gente vai até a prefeitura procurar o secretário de obras, o Juvenal. Como prometido, viemos aqui até a garagem da prefeitura conversar com o secretário de obras, o Juvenal Rabelo, que vai mostrar uma solução, o que a garagem da prefeitura, o que a obra pode fazer para esse morador. Juvenal, como foi a ação lá e o que vocês pretendem fazer para a Sanais? O problema é o seguinte, eu saí na parte da manhã para ver problema mais difícil do que esse, que passa para o presidente Médio pela Sonda Rural, e pedi o rapaz que fosse colocar materiais nessa travessia de rua, lugar que o caminhão do lixo não está conseguindo passar. O caminhão é novo, não podemos arrastar. E nem que não seja novo, não tem que cuidar. Se ele botou em frente o portão dele, não está em meu conhecimento, que eu mandei botar na beira dos buracos para as máquinas empurrar. Que nós não estamos tendo recurso para poder puxar pedra pela BR. Então não tem outro material, o que eu tenho é entulho, o que eu estou fazendo é o bem para poder servir os outros. Agora, se eu maltratei ele ou qualquer um da sociedade, não é para o meu interesse. Meu interesse é servir a todos. E eu, de a mais a mais, estou aqui interino, querendo fazer o melhor para o presidente Médio, porque eu moro em Médio há 32 anos, não é 30 dias, não. E o meu conhecimento do pessoal de Médio é uma família. E a família de presidente Médio faz parte da minha, porque eu moro aqui. E as coisas que eu tento fazer, eu tenho que fazer o melhor para servir todo mundo. Agora, se esse cidadão está se sentindo que eu estou prejudicando ele, não. Agora, que eu já cheguei, tenho o meu conhecimento, que o próprio funcionário falou, e eu vou ter o conhecimento, já deixei a ordem agora para a máquina ir lá e espalhar o material. Agora, falar que não vai tirar, não. Eu tanto tiro como espalho, que é meu direito. E eu não tenho outro tipo de material para servir a sociedade nesse momento rápido, eu mandei colocar. Agora, não mandei colocar lá para poder sacrificar A ou B ou quem for, porque todo mundo é uma família, eu não estou aqui para prejudicar ninguém. Então, aquele material que você colocou lá é um material temporário, não vai ficar lá por muito tempo, não? Não, aquilo ali não é temporário, pode ser temporário. Por quê? Porque é para servir o buraco que está lá. Se tem que passar um veículo, não tem outro tipo de coisa para socorrer, eu tenho que socorrer com o que tem. E eu ando hoje em presidente Médio, eu quero ser humilhado por alguém, mas não tenho medo das coisas, eu tenho medo de acontecer aquilo que não é verdade. O que é verdade, eu estou aqui para escrever isso aí para a população em qualquer momento.